E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei Estamos de volta família José Orlando do Rio Grande do Norte Para o nosso show Oi Bem-vindo Com o patato junto Quero que você sinta saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de me pedir chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois só restou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Quero que você sinta saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar minha verdade Quando eu dizia que gostava de você Me cansei de me pedir chorando Que você me desse o seu amor Pois o nosso tempo foi passando Entre nós dois Entre nós dois só restou ódio e rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Show do Tapu Junho Jusé Orlando Oh menina Lá do interior Pra você Canto esta canção Se quiser Eu lhe dou meu amor Mas você Dá o seu coração Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda E é tão pura como a flor Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda E é tão pura como a flor Meu amor O Tapu Junho O Tapu Junho Pra você Pra você Canto esta canção Canto esta canção Se quiser Menina do interior Menina do interior Menina do interior Você é a coisa mais linda Show do Tapu Junho Oi Solta o ventinho Sucesso Ei, ei você Olha aqui um instante Estou aqui desde cedo Querendo te ver Ei, ei você Ouça um instante Eu estou apaixonado Meu bem por você Há muito tempo Por este momento Eu espero Pra revelar o segredo Da minha paixão Você é tudo na vida Pra mim que eu quero Venha meu bem Será dona do meu coração Será dona do meu coração Do meu coração E ai você Ouça um instante Ei, ei você Ouça um instante Ei, ei você Eu estou apaixonado, meu bem, por você Há muito tempo, por este momento, eu espero Pra revelar o segredo da minha paixão Você é tudo na vida, pra mim, que eu quero Venha, meu bem, ser a dona do meu coração Jogo da Pujo Viu o Zé Orlando no nosso programa? Que satisfação, viu? Olha, esse ano eu estou fazendo 40 anos 40 anos de música De música Esse sucesso juntos agora, Menina do Interior, Ei Você Psyu, foi lançado exatamente Há 40 anos atrás, você estava comigo, você faz parte dessa minha história Eu estou com você ainda Agora deixa eu falar pra você Posso falar? Pode falar Que você é uma das vozes mais bonitas Obrigado, vindo da sua parte, eu acredito Do nosso Brasil, do nosso Norte, Nordeste, pra cantar a brega romântica Você é pra cantar tudo, você canta tudo Como dizia o nosso amigo Alipio Martins Uma das vozes mais comerciais Com certeza É uma satisfação grande Fazer todo o meu tato Eu fico cada vez que eu vejo aqui A felicidade se renova A emoção se renova A emoção continua Porque eu fico feliz Porque quando eu saí daqui Você não era apresentador E hoje você é esse chefe de audiência aqui Graças a Deus Graças a nossa metrópole Graças ao Pocidone Que me deu essa oportunidade E graças ao público de casa Que realmente abraçou o nosso programa Nós somos líderes no horário Enfim, a família cearense está de parabéns A família cearense Chujuba, traz o presente do José Orlando Vai ganhar presente Vai ganhar presente das Óticas Boris Traz mais presente ali Eu vou chamar também o Fernando Luiz Fernando Luiz pra cá Pro palco novamente Vem pra cá E chamar também o Messias Paraguai Pra gente entregar as lembranças Das Óticas Boris Pra todo mundo Pronto Olha aí Esse aqui é o do José Orlando Pronto José Orlando é masculino Pronto Esse aqui é Deixa eu ver Esse aqui é o da sua esposa Leva pra sua esposa, viu? Um óculos lindo das Óticas Boris E esse é do Fernando Luiz Pronto Estamos aqui com o Dr. Cleito Boris Obrigado, Cleito Um presente pra todos vocês Do seu pai Desde o tempo do Irapuan Lima Desde o Irapuan Lima Tá recordando aqui, exatamente Coisa boa Pronto, mas Põe pra falar, Fernando Nada, querido Vai trocar meus presentes Vai trocar Valeu, valeu, valeu Vamos cantar mais, José? Vamos lá, vamos cantar Solta, maestro Vitinho A vinheta, a vinheta A vinheta Só um pouquinho da vinheta Show do Tato Júnior Show do Tato Júnior na televisão É hora de sorrir É hora de cantar O programa da família Se a gente está no ar Vamos embora! Lá, 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 lá Lá, lá, lá. Lá, 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 lá. Ei, ei, ei. Lá, 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 lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Ei, 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 ei. Bacana demais a nossa abertura com o José Orlando. É isso aí, tá. Um presente, um simples presente, porque você merece muito mais do que isso. Mas foi um grande presente, porque a música realmente fez sucesso, nosso programa tá fazendo muito sucesso. E graças à família Ceareza, à família brasileira, e essa sua vinheta que você fez, que eu sei de coração fez. Brevemente vem outra Estamos aqui para receber Maestro, mais um sucesso para que o Zé Olavo Mais um 1983 Vamos cantar juntos Sinto que você, meu bem Está querendo dizer Alguma coisa que eu Já precisava saber Se é uma declaração Eu gostaria de ouvir Mas saiba que o meu coração Ainda espera por ti Meu amor Minha vida, eu te amo Você é minha grande paixão Nos meus sonhos Teu nome eu chamo Pra você Guardo meu coração Sinto que você, meu bem Está querendo dizer Está querendo dizer Alguma coisa que eu Já precisava saber Se é uma declaração Eu gostaria Eu gostaria de ouvir Se é uma declaração Eu gostaria de ouvir Eu gostaria de ouvir Eu gostaria de ouvir Eu gostaria de ouvir Nós temos tempo para contar aquela história do Fusca Você estava para vender o seu Fusca Ah, vai contar a história do Fusca Conta para a família, pode contar Você que vai contar a história Essa música que nós iremos cantar agora É minha com parceria de José Orlando Nossa parceria E eu era novinho nessa época Você também era novinho Nós éramos novos Eu possuí um Fusca Eu possuí um Fusquinha Vermelho Então o negócio estava bravo Estava início de carreira E eu anunciei esse Fusca para vender Porque eu não tinha mais dinheiro Anunciou nos classificados Nos classificados Então chegou um cara para comprar o Fusca lá na minha casa Chegou o cara para comprar o Fusca E o cara botou mil defeitos Que o Fusca tinha ferrugem e tudo E eu louco para vender o Fusca Porque eu estava sem dinheiro mesmo Sem grana, sem nada Aí de repente chegou uma pessoa Desceu do apartamento da pessoa da minha casa E disse, olha Tato Acabou de chegar para ti um cheque de 500 mil da Jaguaré Da editora Jaguaré Da música Brincar Com Meu Amor Exatamente Aí quando o cara bota no defeito O Fusca está cheio de ferrugem Não quero mais vender o Fusca Não quero mais vender o Fusca Graças a Deus essa música salvou muita coisa Muita coisa Foi o começo de tudo, né Tato Foi o começo sofrido E essa música vendeu mais de um milhão de cópias Na sua voz Vendeu muito, vendeu muito Foi regravada com o Pafá de Belém Chiclete com banana Muita gente regravou E é a história de José Orlando E um pouco da minha história também Exatamente Solta, Maestro Vitinho Hoje à noite eu vou sair Eu quero encontrar O amor que eu tanto espero E vivo a procurar Liberar meu coração Desta triste solidão Quem quiser sair comigo É só me dar a mão Eu quero desfrutar O mundo de prazer Dançar agarradinho Coladinho com você Oh, quero brincar com meu amor 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 Hoje à noite eu vou sair, eu quero encontrar O amor que eu tanto espero e vivo a procurar Liberar meu coração desta triste solidão Quem quiser sair comigo é só me dar a mão Eu quero desfrutar o mundo de prazer Dançar agarradinho, coladinho com você Oh, quero brincar com o meu amor 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 Vai! Hoje à noite eu vou sair, eu quero encontrar O amor que eu tanto espero e vivo a procurar Liberar meu coração desta triste solidão Quem quiser sair comigo é só me dar a mão Eu quero desfrutar o mundo de prazer Dançar agarradinho, coladinho com você Oh, quero brincar com o meu amor 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 Olha meu pezinho, eu estou aflito Querem acabar um amor tão bonito Ontem alguém telefonou Dizendo que eu tenho outro amor Dizendo que eu tenho outro amor Não vá nessa história, meu bem, acreditar Pois o nosso amor, ninguém pode roubar Ninguém me rouba de você 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 Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Estão querendo me roubar Meu grande amor tão infinito Olha meu pezinho, eu estou aflito Querem acabar um amor tão bonito Ontem alguém telefonou Dizendo que eu tenho outro amor Não vá nessa história, meu bem, acreditar Pois o nosso amor, ninguém pode roubar Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver E vamos amar pro mundo ver Ninguém me rouba de você Ninguém me rouba de você Essa inveja vamos superar E vamos amar pro mundo ver Ninguém me rouba de você 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 Agora a lambada reggae eu vou dançar Danço, danço, lamba reggae Espanto esse mal que me persegue Com muita paz no coração Fazendo amor com emoção Arriba! Eu quero ver você balançar Meu bem, me carregue Me ensine a dançar Lambada reggae Eu quero ver você balançar Meu bem, me carregue Me ensine a dançar Lambada reggae Olê, 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 olá Agora a lambada reggae eu vou dançar Olê, 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 olá Agora a lambada reggae eu vou dançar Danço, danço, lamba reggae Espanto esse mal que me persegue Com muita paz no coração Fazendo amor com emoção No balanço No balanço Eu quero ver você balançar Meu bem, me carregue Me ensine a dançar Lambada reggae Eu quero ver você balançar Meu bem, me carregue Me ensine a dançar Lambada reggae Eu quero ver você balançar José Orlando no nosso programa Beleza? José, muito obrigado Obrigado, Tati Hoje iremos finalizar o programa com você Cantando, viu? Obrigado Pistoleiro do Amor Pistoleiro, né? Um dos seus grandes sucessos também, viu? É, foi a música que eu me tornei conhecido Em todo o Brasil Apesar de não ter sido um grande sucesso aqui Certo Porque tiveram músicas Músicas que foram mais sucesso como Pistoleiro Surra de Amor Me deu uma surra Uma surra de amor Foi sucesso também Até disso de platina você tem, né? De ouro e tudo Muitos outros sucessos, né? Parabéns por tudo, viu? Falei parabéns Tem uma também Parabéns pra você, meu amor São muitos sucessos Vamos informar Os seus redes sociais Olha, o meu Instagram É José Underline Orlando Underline Pistoleiro José Orlando Pistoleiro Obrigado E o contato para shows É o mesmo É o mesmo até hoje DDD Logicamente Fortaleza DDD Do Ceará 85 Número 9 9994 22 84 Maravilha Muito obrigado Ao meus jurados queridos Às estatetes Ao povo de casa Até o próximo domingo Se Deus quiser Com mais um programa Vamos Iremos finalizar hoje Com José Orlando Cantando Pistoleiro do Amor Maestro Vem pra cá Por gentileza Todo mundo agora Sou Cota 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 Pistoleiro do Amor Eu enfrento o perigo Baleando a dor Sou um pistoleiro Sou um pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando a dor Eu não tenho medo de nada Desafio a solidão Os espinhos da estrada Não arranham meu coração Vou andando sem destino Em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo Muito amor Muito amor tenho pra dar Muito amor tenho pra dar Sou um pistoleiro Sou um pistoleiro do amor Sou um pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Eu enfrento o perigo Baleando a dor Eu não tenho medo de nada Desafio a solidão Os espinhos da estrada Não arranham meu coração Vou andando sem destino Em qualquer lugar Em qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo Muito amor tenho pra dar Sou um pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando a dor Sou um pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando a dor Sou um pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Show do Tato Júnior